Isocox é a solução rápida, prática e altamente eficaz no tratamento e controle das diarreias dos bezerros. Aquela diarreia causada por hemeriose e coxidiose, também conhecida como curso negro, é tratada e pode ser prevenida com Isocox. Através da tecnologia coloidal de suspensão, TCS, em totrazuril micronizado, Isocox permite a maior persistência no trato digestivo dos animais, tratando os animais com diarreias e garantindo máxima saúde intestinal. Com a máxima saúde intestinal, nós temos o melhor desempenho do seu rebanho.